Competição, dança e celebridades. Um dos programas de maior sucesso no mundo. Estreia na próxima segunda-feira aqui na Record TV. Os 14 participantes do Dancing Brasil estão ansiosos e treinando muito para conquistar o prêmio de 500 mil reais. Na fase de treinos para a estreia do Dancing Brasil, nervos à flor da pele. Tinha muita expectativa, uma certa ansiedade mesmo. Tem toda uma teatralidade por trás, uma interpretação, uma história, um tema. 14 duplas formadas por celebridades e dançarinos profissionais vão usar todos os dons para impressionar o júri e o público de casa. E será preciso mais do que aprender as coreografias. Para fazer bonito no palco, os convidados treinam em salas como essas. A rotina exige coordenação motora, disciplina e preparo físico. Nas 12 horas de ensaios semanais, os ritmos vão mudar à medida que cada participante avance na competição. Para a bela ginasta Jade Barbosa, que já tem o corpo disciplinado pelo esporte, as dificuldades são outras. Eu consigo fazer os movimentos, mas daqui para cima não existe, sabe? Jade, vamos ter expressão, né? Porque não tem ainda. Também participam do programa os atores Leonardo Midiorin, Tânia Alves e Juliana Silveira. Os cantores Guilherme, Mika e Tony Salles. Além do jogador de futebol, Richarlison. A jornalista, Fabiola Gadelha. E o chefe de cozinha, Dalton Rangel. Eu acho que ninguém vai sair a mesma pessoa depois desse programa. O Dance em Brasil vai ter três episódios, cada um com um ritmo musical diferente. Três jurados vão dar notas às duplas e o público também será decisivo. A decisão está nas mãos de Deus e nas mãos do público. Votem na gente! Votem na gente, não posso pedir, né? Então anote aí. Segunda-feira, próximo dia 3, às 10h30 da noite, estreia... Dance em Brasil, você não pode perder essa competição. Eu reforço o convite, próxima segunda, 10h30 da noite, estreia Dance em Brasil, logo depois do Jornal da Record.